Bom dia pessoal, acabo de passar uma horneteira por mim aqui moleque Vamos ver se eu consigo pegar essa danada Sem faca, vamos ver se eu pego Vou ter que roubar aqui no Hadar, velho Vamos aí, cadê eu chegar? Cadê eu chegar? Eu chegar! Colando moleque Ixi, é CB1000 É CB1000, por isso que passou tão rápido, velho Cê é louco, deixa esse cara pra lá Deixa quieto, fala Corinthians Mas ainda colei, hein Colei na CB1000, moleque Também aqui não dá pra acelerar não Nem eu nem ele, muito trânsito é perigoso Bom, como acelerei bastante, deixa eu esperar a rapaziada que tá lá atrás Se a pista tivesse livre, eu jurava que era uma horneteira, velho Falei, puto, uma hornete, agora que eu vou ver a CB1000 Aí é osso, né velho? Aí o buraco é mais embaixo, né moleque? CB1000 é osso Mas é isso aí, pessoal Olha a tentativa de rachinha aí Com uma CB1000 da hornete E qualquer novidade Estarei ligando a câmera Pra mostrar pra vocês aí Olha lá, velho Ali é uma outra mil Ali é outra mil, velho Só tem mil sem placa, velho Os caras vão lá pro Serra Azul Ah, mil cilindradas, né moleque? É daquele jeito, né mano? Cabinho da hornete Podia até pegar Os caras tão aqui Vamo lá, moleque É mil cilindradas, velho Mas aqui é hornete, rapaziada Vixe Vamo ver, vamo ver Olha e voltando aqui, rapaz Nossa, aqui Vixe Isso é louco Os caras já foram É, mil é foda, velho Mil cc É foda, velho Mas beleza Qualquer novidade aí Atualizarei Os vídeos, rapaziada Mas com uma moto compatível, né velho Uma XJ Uma Z750 Que é um pouco mais forte Mas eu não fico Dependendo de como for Eu consigo aí acompanhar Uma banditinha de leve Uma BMW Porque mil cc Porque mil cc, moleque Aí ó Os caras já atoraram que sumiram Mas beleza Então vamo que vamo Até o próximo vídeo Se tiver um rachinho novo Eu mostro pra vocês Beleza Valeu pessoal Vamo pra Iberão Iberão Preto Pode me esperar com a cerveja no copo Brincadeira, não bebo nada Beleza, valeu pessoal Tchau Tchau Tchau